Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A chuva voltou a castigar a capital. Quase 100 ocorrências de ontem para hoje foram registradas. Na zona leste, por pouco deslizamento de terra, não causaram mortes de novo. E as chuvas devem continuar acima da média este mês. No Nova Vitória, na zona leste, a casa do seu alenísio foi abaixo depois que o barranco deslizou. Por sorte, não tinha ninguém na casa, mas a família perdeu tudo. Vocês estão se abrigando aonde depois do ocorrido? Pela casa do vizinho, mano, dormindo. Onde nós dormimos na casa do vizinho? E hoje? Hoje eu não sei. A área fica bem próxima ao local onde quatro pessoas da mesma família morreram soterradas no fim do mês passado. É meio complicado, né? Por que ficar com medo aí, né? Qualquer chuvinha, a gente tem que sair de dentro de casa, né? Quase 100 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil do município durante a forte chuva deste domingo. A maioria por alagamentos nas zonas norte e leste. Duas áreas consideradas de alto risco para desastres em decorrência das chuvas. A gente teve vários pontos de alagação na cidade de Manaus, mas sempre quando tem as ocorrências, a Defesa Civil faz uma prioridade na situação de deslizamento e desabamento. Então a gente trabalhamos nas áreas que tinham essa vulnerabilidade para que a gente pudesse dar um apoio às famílias atingidas por essa chuva de ontem. No conjunto Boas Novas, na Zona Norte, as ruas viraram o Igarapé. Mais de 20 casas alagaram. Os moradores sofreram para conseguir salvar alguns objetos. A minha sobrinha estava aqui e eles me ajudaram. Senão eu tinha perdido tudo. Geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo. Para a Cristina, foi bem mais difícil. A casa dela alagou toda. A geladeira estava submersa. Ela ainda tentou salvar a televisão quando bateu em um fio e caiu na água. Toda vez que chove é isso. A última vez que choveu, eu tive que sair pelo telhado com os meus filhos, entendeu? Então, cada vez vai ficando pior, entendeu? No João Paulo, o muro de uma escola desabou e atingiu uma unidade básica de saúde. E o muro do Centro de Referência em Assistência Social do Terra Nova também foi abaixo. A gelade é anunciada há muito tempo. A gente já tinha pedido socorro aqui. Ainda não tinham vindo tirar essa árvore, está entendendo? As atividades foram suspensas. Hoje, a Prefeitura visitou as áreas mais afetadas. Para que a gente pudesse primeiro conhecer os problemas, ouvir os moradores, ouvir os representantes dessas localidades, para que nos ajude também nas soluções. A Secretaria Municipal de Assistência Social começou a atender as famílias prejudicadas. Quatro famílias já foram incluídas no programa do aluguel social e nós estamos com mais oito famílias em análise para receber o socorro mais imediato. Em vários pontos da cidade, os moradores fizeram vídeos das ruas completamente alagadas. Foram quase 100 milímetros de chuvas neste domingo. O Instituto de Meteorologia diz que ainda são esperados 327 milímetros para este mês. Volume acima da média para o período. E teve revista no fim de semana no Complexo Penitenciário Anísio Jubim. A polícia voltou a encontrar celulares e muitos materiais que poderiam ser usados como armas. E no CDP, uma mãe foi presa com drogas. Ela iria entregar para o filho que está preso. Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, homens da Força Nacional continuam de plantão. Na estrada, bombeiros retiravam uma árvore que o temporal derrubou no fim de semana. No Instituto Penal Antônio Trindade, nenhuma movimentação. No Centro de Detenção Provisória Masculino, homens faziam limpeza no entorno da unidade. Foi aqui que a mãe de um preso tentou entrar com drogas e entregar para o filho. Ela foi flagrada na revista, detida e levada à delegacia. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ela foi liberada depois de prestar depoimento e teve a visita suspensa por 30 dias. Apenas os presos do Centro de Detenção Provisória podem receber visitas. Nas outras unidades, a preocupação ainda é grande. No Complexo Penitenciário Anísio Zobim, a base da Força Nacional continua montada, assim como barracas de apoio. Hoje, pela manhã, nenhum policial militar estava nas guaritas. Mas a movimentação era grande na frente da unidade. No fim de semana, uma revista foi feita e a polícia voltou a encontrar celulares, carregadores e muitos materiais que poderiam ser usados como armas. As revistas viraram rotina na unidade depois do massacre. Mas muita coisa ainda é apreendida. Apesar disso, tudo parece mais tranquilo por aqui. Foi o que fez essa mulher voltar para casa. Ela mora na frente do Complexo Penitenciário Anísio Zobim. Como é que está a vida aqui? Está mais tranquila? Está bom, ele não mexe, fica no seu lugar, passa, ninguém fala. Na unidade do Puraquequara, o reforço policial foi mantido. Na cadeia pública também. Mas já há data para desativar o prédio novamente. A expectativa é abril, quando o governo deve inaugurar um novo centro de detenção provisória na BR-174. Com a paralisação dos vigilantes, o funcionamento das agências bancárias na capital e no interior deve ser prejudicado. Em todo o estado, são 10 mil trabalhadores do setor que podem parar o reajuste salarial, entre outras reivindicações. Os vigilantes se reuniram na Praça da Polícia, no centro da cidade. Os Braços Cruzados foi uma advertência ao Sindicato Patronal das Empresas de Vigilância. Os trabalhadores querem um reajuste salarial de 5% e a reposição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, além da manutenção do plano de saúde e também o congelamento dos 50% do adicional noturno. Querem reajustar o nosso salário, o nosso títico de alimentação em apenas 3,5%, que é 50% do INPC. A categoria rejeitou a proposta deles. Além do nosso salário, não querem tirar o nosso plano de saúde, que é mais sofrido ainda. Os vigilantes ocuparam parte da Avenida 7 de Setembro para chamar a atenção das pessoas para a reivindicação da classe. Alguns ficaram na frente das agências bancárias para impedir a entrada e saída de pessoas e retardaram o funcionamento dos bancos em uma hora. Quem acordou cedo para ir ao banco teve que esperar. Eles já são donos do banco, que não deixam a pessoa entrar para fazer pagamento, tirar um extrato, nada, não pode fazer nada. A paralisação teve o apoio de outros sindicatos. Todo mundo quer que a gente entenda a crise do patrão, a crise do governo, as crises internacionais e eles não veem a crise do trabalhador que está com o salário aviltado, tendo diminuído o seu benefício, querendo retirar vale transporte, retirar vale alimentação, querendo demitir. A categoria tem cerca de 10 mil vigilantes e eles prometem fazer uma paralisação geral se os pedidos não forem atendidos. O prazo é até o dia 1º de fevereiro. E sem acordo com os empresários, rodoviários mantêm indicativo de greve. Eles prometem parar 100% da frota de ônibus na próxima semana se o reajuste salarial de 10% e o retroativo não forem pagos até o fim desta semana. A categoria não abre mão do reajuste salarial de 10%, mas as negociações com os empresários não avançaram e os rodoviários mantiveram o indicativo de greve. Nesta terça-feira, a diretoria do sindicato tem uma reunião na prefeitura e depois com os trabalhadores. Nesta quarta-feira, os rodoviários vão realizar uma assembleia aqui na sede do sindicato a pedido da justiça. E eles afirmam que se não houver acordo até o próximo fim de semana, na segunda-feira, dia 30 de janeiro, vão parar até 100% da frota. E isso mesmo com multa prevista em lei, caso 30% dos ônibus não circulem. Se tiver greve na segunda-feira, é por determinação minha, não da diretoria. Então, se tiver que prender, prendam a mim. Não prendam a minha diretoria, não. Se não tiver um acordo, até na próxima sexta-feira, pode até parar 100% na segunda. E eu vou estar aqui no sindicato aguardando o mandato de prisão. A greve da próxima segunda-feira seria pelo reajuste. As empresas querem pagar 8% de aumento, mas os rodoviários, além dos 10%, querem o retroativo de oito meses. E não bastasse isso, o salário de janeiro foi pago pela metade. Por esse motivo, também não está descartada uma paralisação ainda para essa semana. O time de futebol feminino do Iranduba vai fazer parte do grupo de elite do Campeonato Brasileiro. O sorteio foi realizado hoje na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Vão ser 16 times divididos em dois grupos. O Iranduba está no grupo 1, ao lado do Corinthians e do Kinderman de Santa Catarina. Os jogos começam em março. Em Presidente Figueiredo, cadeirantes são incentivados a participar de corridas de rua no município. Os treinos têm atraído voluntários. Os treinos começam cedo e eles contam com o incentivo dessa turma aí, que mesmo com necessidades especiais, não para. Encontrei aqui umas pessoas que me deram força, como o Garapa, as minhas que estão chegando aí. Me ajudaram muito, falaram para mim se eu não queria sair de casa, dar uma passeada. Um dia de sábado, fazer uma caminhada com eles, que isso ia fazer muito bem para mim. Aí eu disse assim, meu irmão, eu estou aqui. Porque a gente se diverte mais, a gente sai mais um pouquinho de casa. Desempregado há quase um ano, Adalberto começou a se dedicar depois que saiu do emprego e leva os filhos para treinar com ele. Esse é um trabalho bom, entendeu? O que o rapaz está fazendo. Quando fizeram o convite para a gente, a gente aceitou. Abraçamos com todo o coração. A gente pode ter um motivo para ele sair de casa, que isso é muito vergonhoso. A pessoa pensa que essa doença aí é uma doença que a pessoa não pode se entrosar com outras pessoas, se falar com outras pessoas, se comunicar. Mas a gente, através desse projeto que ele está fazendo hoje em Figueiredo, que eu creio que vai crescer muito mundialmente no Brasil todo, a gente, quem for pai, mãe, que tiver um filho cadeirante, deficiente, físico, e se junte a gente, que é a melhor coisa que você faz na sua vida para o seu filho, se interagir com outras pessoas. O percurso é de 5 quilômetros. Todos os dias, eles saem do bairro Galo da Serra e percorrem as principais ruas até chegar na corredeira do Urubuí. Enquanto muitos aproveitam o fim de semana para dormir até um pouco mais tarde, essa turma aqui deixou o sedentarismo de lado e pegou a estrada. A gente não olha para eles como um deficiente, entendeu? Porque deficiente seria nós não ajudar eles. Aí seria uma deficiência maior. A gente olha para eles de igual para igual. E são os nossos parceiros de caminhada todos os sábados. Se tiver deficiente no município de Figueiredo Visual, nós estamos prontos para ajudar, entendeu? Na altura da medida que a gente puder ajudar, nós vamos ajudar. O pai dos dois garotos está com a gente aí, ajudando a gente. Vencer o obstáculo e conquistar metas. É assim que Maurício Cunha vem fazendo para corrigir os erros do passado. Há pouco mais de dois anos, ele se dedica ao atletismo. A prática ajudou o jovem a se manter longe das drogas. A gente dá um exemplo que pessoas que nem nós, saudável, pode fazer essas pessoas caminhar também. E hoje, cara, eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus por essa mudança, porque eu estou aqui me segurando, mano. Para não chorar porque uma pessoa que nem eu, cara, que nunca fiz nada para ninguém. As pessoas que me conhecem aqui nessa cidade, que sabem, cara. Hoje, quando eu faço isso aqui, se eu pudesse carregar todos os dias essas pessoas, eu carregava. De verdade, porque eu sei de onde Deus me tirou. Hoje o Espírito de Deus colocou essas pessoas na minha frente, no meu caminho, para fazer parte dessa história. A equipe é composta por cinco atletas, três deles cadeirantes, que estão se preparando para a competição no próximo sábado em Manacapuru. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí